Os formandos 2017 do Ensino Médio do Colégio Galileu promoveram uma festa de confraternização na sexta-feira, 15 de dezembro de 2017, no Italian Eventos. A festa, divertida e animada, contou com DJ, efeitos especiais de som e luz, requintado buffet, muita descontração e celebração pela conquista. E claro, a saudade que vai ficar dos amigos do colégio. Confira agora alguns momentos marcantes da Balada do Terceirão 2017 do Colégio Galileu, com imagens de Pedro Delphante e equipe sempre presente nos melhores eventos. Parabéns a todos os formandos 2017 do Colégio Galileu. Um Feliz Natal e um ano de 2018 de muitas realizações. Um Feliz Natal e um ano de 2018 do Colégio Galileu. Um Feliz Natal e um ano de 2018 do Colégio Galileu. Um Feliz Natal e um ano de 2018 do Colégio Galileu. Um Feliz Natal e um ano de 2018 do Colégio Galileu. Amém.